Lipo caseira que faz perder 6 centímetros de barriga em 10 dias. Olá, gente, tudo bem? A obesidade abdominal contribui para elevar os níveis de colesterol ruim e de triglicerídeos, aumentar a resistência à insulina e reduzir o bom colesterol. Além disso, é o principal risco para doenças do coração. Esse vídeo eu vou explicar como fazer uma receita que vai acabar com esse problema, que afeta não somente a saúde, mas também a autoestima. Esse creme caseiro é potente para eliminar a gordura abdominal por conter em sua composição a xantina, uma substância que, segundo pesquisas, pode eliminar até 6 centímetros de circunferências da cintura com apenas 10 dias de uso. Essa massagem promove o movimento do tecido adiposo, colaborando para a quebra de gordura. Essa gordura se torna um corpo estranho, sendo eliminada para fora do organismo instantaneamente. A cada massagem, a circunferência abdominal é reduzida. Anote a receita. Uma colher cheia de óleo de coco e duas colheres cheias de pó de café. Também é necessário rolo de papel filme. Misture o óleo de coco e o pó de café até que fique com a consistência de uma pasta. Em seguida, aplique a receita no local, fazendo movimentos circulares de forma constante por no mínimo 5 minutos. Feito isso, envolva a barriga com papel filme, para que a pele absorva melhor as substâncias do creme. Deixe agir por 40 minutos com plástico e, em seguida, retire a receita com um pano limpo ou diretamente com água. Para um resultado surpreendente, essa massagem é muito eficaz e é aplicada no mínimo 4 vezes na semana. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal para receber mais atualizações de vídeo.